Como é que é, Caio? Não, você tá brincando. Aparecido foi encontrado. Aparecido foi encontrado. Eu acredito na força do jornalismo da Record, eu acredito nesse trabalho que a gente faz. Daqui a pouco, ok. O pessoal tá dizendo que daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, porque a família tá até incomunicável, porque tá tudo uma loucura receber a informação, a família tá desesperada, as filhas, a esposa, o irmão, todo mundo querendo ir lá, saber como é que ele tá. Então, a gente só recebeu essa informação. Sim, ele foi encontrado. Se ele foi encontrado agora, a gente acabou de exibir a reportagem. Foi por causa de quem? Fofoqueira? Conta. Conta. Foi por causa do balanço geral. Gente, eu fico feliz demais, eu me emociono demais. Porque esse é o programa que ganhou as tardes na casa das pessoas. Até quem não gostava da gente tá gostando agora. Então, nós estamos ajudando o Franz com o carrinho. Nós ajudamos o aparecido a ser encontrado. E aí, tá voltando pra casa. Ele saiu pra fazer hemodiálise. Tem um problema, ele não fez hemodiálise. E vamos entender o que aconteceu com ele. E aí, tá voltando pra gente. Obrigado.